Presidente, mesa de diretor, deputados, deputadas, galeria, venho a sua tribuna hoje para falar de um momento importante que o nosso futebol maranhense está vivendo através do nosso clube Sampaio Corrêa. Clube esse, o qual eu tenho a honra de estar hoje ali ao lado como vice-presidente do nosso presidente Sérgio Frota e agora recentemente nós podemos dizer que o Sampaio Corrêa conquistou um título inédito, acredito que um dos maiores títulos da existência desse grande clube que está chegando a quase 100 anos de existência. Quero aqui agradecer todos os jogadores que lutaram por esse título. Sabemos que disputamos com times bem superiores, mas superiores no individualismo. cada jogador do Sampaio Corrêa juntaram força e acredito que a nossa maior qualidade hoje o Sampaio Corrêa é a união. Um elenco unido, uma comissão técnica competente que realmente busca em cada jogador a sua melhor qualidade. E é por isso que nós chegamos a ser campeão da Copa do Nordeste, tornando o Sampaio Corrêa o melhor e maior clube do Norte e Nordeste. Fizemos ontem uma grande carreata, a qual quero agradecer toda a torcida que compareceu, não só nessa carreata, mas também no aeroporto, a receptividade que essa grande torcida deu aos nossos jogadores, jogadores esses merecedores de toda gratidão, tanto de nós como também de toda a torcida. E agradecer também a esses jogadores por ter enfrentado tantas dificuldades, jogos que tivemos contra o Vitória, que sofremos junto, mas superamos. E a Bahia, que o Sampaio chegou realmente focado nesse jogo contra a Bahia, focado em ser campeão, tendo em vista que não era só 11 jogadores, e sim, ali tinha mais de 45 mil torcedores pressionando o nosso clube, os nossos jogadores, mas realmente os nossos jogadores mostraram que tem personalidade, que chegaram naquele estádio para calar aquela grande torcida como calor, diante de todo um preparatório que o Bahia fez para festejar o título, tendo em vista que eles e o Brasil todo via o Sampaio Corrêa como um time pequeno, e o favoritismo era todo para o Bahia, mas o Sampaio mostrou que os pequenos também podem ser grandes. E o nosso Sampaio Corrêa hoje, podemos dizer, e tenho orgulho de dizer, que temos um clube grande, um clube competitivo, e agora sim, vamos focar no Brasileirão, o nosso presidente, grande presidente, deputado Sérgio Frota, já está trabalhando, temos certeza que vamos reforçar mais ainda o Sampaio Corrêa, para que nós possamos, sim, ocupar, ocupar na tabela do Brasileirão, uma posição, uma posição merecedora, uma posição que realmente esse grande clube merece. Quero, mais uma vez, agradecer a todos da comissão técnica, agradecer o presidente Sérgio Frota por me convidar para fazer parte desse grande clube, e também poder compartilhar dessas grandes vitórias. Muito obrigado, presidente.